Foi divulgado hoje um edital para credenciamento de novos cursos privados de medicina no país. A medida vai criar 5.700 vagas em municípios pré-selecionados. As metas do governo federal são fortalecer o Sistema Único de Saúde e o Programa Mais Médicos. Um edital lançado hoje pelos Ministérios da Educação e da Saúde traz os critérios para a instalação de novos cursos particulares de medicina. Em 1.719 municípios brasileiros. A medida visa fortalecer o Sistema Único de Saúde e o Programa Mais Médicos, retomado no atual governo para garantir o acesso à saúde e fixar profissionais em áreas de maior vulnerabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, existem hoje no país apenas 2,5 médicos para cada mil habitantes. E as capitais e grandes centros concentram a maior parte deles. É por isso que nesse trabalho conjunto entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação discutimos essa importância de um novo edital de curso de medicina que parta do que está expresso na lei do Mais Médicos, que é valorizar a necessidade social, olhar aquelas regiões que têm uma densidade de médicos por mil habitantes menor do que a média nacional, o que implica em dificuldades de acesso, dificuldades de cuidado para essa população, olhar para aquelas regiões que têm um grau de vulnerabilidade, mas que têm os serviços da rede do Sistema Único de Saúde, que têm as unidades básicas de saúde, que têm os hospitais, que têm os centros de atenção psicossocial, que têm os ambulatórios de especialidade para que possam sediar um curso de medicina. Então, são esses os critérios que estão expressos na lei e que são efetivados nesse edital. O objetivo desse trabalho é retomar todo um processo da lei do Mais Médicos de 2013, que visava atender a um desafio histórico, que eu remontaria ao século XIX no Brasil, o fato de a maioria da população brasileira não ter acesso ao profissional médico. A meta do Brasil nos próximos 10 anos é atingir o indicador de 3,3 médicos por mil habitantes, que é o recomendado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Para isso, seria necessário que o país ofertasse aproximadamente 10 mil novas vagas em cursos de graduação de medicina. O edital lançado hoje prevê a oferta de 5.700 novas vagas em 95 cursos. Esse edital é voltado às mantenedoras de instituições de ensino superior privadas. Cada mantenedora poderá apresentar no máximo duas propostas e cada uma proposta por unidade da federação, por Estado. Entre os critérios para a escolha dos 1.719 municípios, estão apresentar média inferior a 2,5 médicos por mil habitantes, possuir hospital com pelo menos 80 leitos e demonstrar capacidade para abrigar o curso. As propostas serão analisadas em processos competitivos, privilegiando as áreas mais carentes de médicos. O documento foi construído em parceria com representantes de governos, sociedade civil, parlamentares e especialistas do setor. Futuramente, para atender a meta da OCDE, o governo prevê criar outras novas vagas em instituições federais e privadas. Foi feito tudo com muito diálogo, de forma técnica. O objetivo é que, primeiro, fortalecimento do sistema único de saúde. Segundo, dentro da lei do programa Mais Médico, que foi restabelecido por este governo, já apresentado aqui pela ministra, com o objetivo de focar na qualidade da formação dos nossos profissionais de saúde, isso é fundamental. Olhar para os vazios, tanto de médicos como também de formação, ou seja, desconcentração. É importante e esse foi um dos critérios e uma das estratégias desse edital. E da fixação também, a ideia, que é o esforço do programa Mais Médico, de garantir que esse médico possa ficar na região, nos locais. Porque há desigualdades e números muito desiguais de referentes a percentual de médicos por mil habitantes.